Atenção, o programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus lideresadores. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus líderes. No programa Na Tribuna, para levar informações a vocês, os nossos telespectadores, a vocês que gostam da informação e, claro, merecem ser informados daquilo que acontece aqui na nossa cidade de Roraimópolis, aqui no sul do estado de Roraima e, claro, por todo o estado de Roraima, né? Estávamos de férias aí do programa Na Tribuna, aqui da TV Clube de Roraimópolis, claro, de férias aqui na TV, mas lá no rádio, Rádio Alto Astral FM, a rádio da alegria, eu continuo, continuo com o programa Manhã Sertaneja, de 4 às 7 da manhã, levando a alegria para todos vocês. Mas vamos ao que interessa, estamos de volta e a gente voltou aí com informações, com muitas notícias de vários acontecimentos na cidade de Roraimópolis. Nós temos aí uma novidade para vocês, né? Aquele elefante branco, aquilo que para todo mundo já tinha virado elefante branco, né? Que é a questão do Grêmio, do Grêmio Recreativo. E o prefeito, depois da nossa reportagem que fizemos lá, vocês lembram da reportagem que fizemos lá no Grêmio, né? Aquela barbaridade, claro, o prefeito deu a resposta e o prefeito Adilson Duasa retoma, retoma as obras aí do Grêmio Recreativo. O Grêmio que, essa obra aqui, há 8 anos estava parada, mas agora o prefeito retoma as obras e nós fomos lá, mostramos, daqui a pouquinho vamos ver a imagem. Nós temos também aí uma reportagem com o Laro Poço de Saúde do Novo Brasil, que oferece aí vários atendimentos especializados para a população de Roraimópolis. Nós temos também o telefone, eu acho que tem alguém querendo falar com alguém aí, né? Nosso diretor vai atender o telefone lá, deve ser alguma notícia. E o programa ao vivo, o programa ao vivo é isso mesmo, né? E tivemos também, gente, um crime bárbaro, crime bárbaro, que abalou a população, a cidade de Roraimópolis. Um crime bárbaro, viu? As imagens são fortes, daqui a pouquinho vocês vão estar por dentro também, onde o delegado, doutor Cid Guimarães, fala com a gente na reportagem. Também a questão do trânsito caótico aqui da cidade de Roraimópolis, a questão da segurança. E o capitão da Polícia Militar, Gilson, fala pra gente sobre o trânsito de Roraimópolis e também sobre a segurança. Então vamos lá, vamos lá porque tem notícias. No programa, na tribuna, tem notícias. E nós vamos agora pra aquela reportagem lá do Grêmio, né? Não aquela antiga. Aquela antiga, o pessoal já tá careca de saber, já assistiu, já viu aquelas barbaridades, que graças a Deus, aquilo já fica no passado, já fica, claro, na história. Mas vamos agora com novidades, porque nós estivemos lá com o prefeito Adilson Duasa, e ele fala da retomada das obras do Grêmio Recreativo. Daniel, aperta o play, mostra a imagem. Há exatamente três meses nós estivemos aqui neste local. Toda a equipe do programa na tribuna, pela TV Clube Online de Roraimópolis, e fizemos uma reportagem sobre a questão do Grêmio, conhecido como Grêmio. Essa praça, onde há mais de oito anos deram início às obras e não terminaram, empresas pararam pelo meio, etc e tal. E filmamos tudo aquilo que tinha que mostrar para a população através de reivindicação de moradores. Porque o que eu dizia na reportagem passada é que é um descaso com a população. É um descaso com a população. Essa praça que serviria, que era para servir para os pais de família, vir trazer os seus filhos para se divertirem, para brincarem, é uma praça que realmente é uma vergonha para a população de Roraimópolis e para o Brasil até. Mas o prefeito, muito gentilmente, o prefeito Adilson do Asa, nos recebeu na sua casa. E lá tivemos uma belíssima entrevista que vocês puderam ver, puderam conferir. E agora nós estamos novamente aqui com o prefeito dando a resposta de tudo aquilo que ele falou para a gente na reportagem. Muito obrigado ao senhor prefeito Adilson do Asa, que está aqui para estar falando do reinício dessas obras, que com certeza vai ser entregue à população e a gente acredita, a gente confia. Boa tarde, realmente é uma obra de convênio com o Ministério do Turismo, um complexo esportivo. É o ponte da cidade, isso é uma obra centralizada no coração de Roraimópolis e que há mais de seis anos estava abandonada. Dado início na gestão, há duas gestões atrás. E nós recebemos daquela forma, como eu te falei lá em casa na primeira entrevista, para denunciar o abandono de obras no município de Roraimópolis, passados gestões e gestões. E essa aqui é mais uma obra retomada. Essa é a quarta obra retomada e nós vamos, com fé em Deus, finalizar. Ela em outubro tem que ser entregue para a população. Como você disse, é um descaso, não vou dizer nem da população, é do poder público que passou e não fez. Abandonou a obra, passou a gestão passada, não fez o mínimo, não deu um passo para poder finalizar essa obra. E nós trabalhamos 2013, 2014, junto ao Ministério do Turismo, levamos a equipe técnica, a nossa engenharia. E numa videoconferência entre o Ministério do Turismo e a Superintendência da Caixa Econômica, autorizaram a retomada dessa obra. Fizeram toda a reprogramação. E, assim, nós vamos ter que fazer aqui uma coisa que a população almeja tanto. Usar o mesmo recurso de 2008 para finalizar essa obra sete anos depois. 2015, nós vamos ter que finalizar ela com o mesmo recurso. E nós vamos finalizar ela. Nós notificamos a empresa anterior que abandonou essa obra, não retomou a obra, nós pedimos autorização, licitamos de novo, foi feita a reprogramação e a obra está em andamento. Como podemos ver aqui, já tem um passo muito bom e importante dado aqui. É uma primeira etapa, essa parte de cima, que é o complexo ali, onde vão estar o palco de shows, os quiosques, barzinho e tal. Enfim, a parte também de esporte, com quadras esportivas de vôlei, de futsal. E também um palco de show, um espaço para shows. A segunda etapa é essa daqui, onde nós exatamente estamos, né? Que é a cobertura da arquibancada, que é a drenagem do campo, que são as pistas de atletismo. E essa segunda etapa nós temos que finalizar ela até outubro. Então, nós assumimos com muita responsabilidade em 2003, não fizemos outra coisa nessas idas à Brasília. E com a grande importância que foi a ajuda do senador Romero Juca. Porque é uma emenda parlamentar dele, nós procuramos em Brasília. E ele nos acompanhou até o Ministério do Turismo. E lá, com o apoio dele, nós conseguimos convencer, vamos dizer assim, o Ministério do Turismo, que esse tipo de obra existe abandonada pelo Brasil afora. Então, não seríamos nós que deixaríamos ela aqui abandonada, mais uma gestão. Então, com o apoio do senador Romero Juca, lá em Brasília, pelo fato de ser uma emenda parlamentar dele, ele nos ajudou lá, junto ao Ministério, para que entrasse em contato com a engenharia da Caixa Econômica e autorizasse a retomada de obra. É isso que está acontecendo hoje aqui. A retomada de obra de um espaço, de um ponte da cidade, onde a população tanto almeja, tanto cobrou, tanto cobrou, tanto cobrou. E agora nós vamos finalizar ela. Esse ano, até outubro de 2015, essa obra vai estar pronta, com fé em Deus. Está aí a todo vapor, as empresas trabalhando, a drenagem do campo sendo feita. Daí a pouco vem o gramado, a parte de iluminação, a arquibancada pronta, a parte de diversão das pessoas, que é a praça de turismo ali em cima, praça de alimentação. É um bonito complexo esportivo, que com empenho e muito esforço da nossa administração está sendo retomada e vamos finalizá-la em outubro. Quem trabalha não tem medo de aparecer. Está aí a resposta do senhor prefeito Adilson Duasa, sendo dada à população. Eu tenho certeza que, neste momento, muitos pais de família, a juventude está muito feliz de saber que daqui a pouco vão poder sair da ociosidade e vão poder estar aqui para se divertir, para brincar e fazer valer o seu direito. Raimundo Machado para o programa Na Tribuna, TV Clube Online de Rorainópolis.